Quem sempre sonhou em escrever histórias de vida teve a oportunidade de conhecer de pertinho aqui na Univale uma grande referência no jornalismo literário Edivaldo Pereira Lima esteve aqui na Univale para realizar um bate-papo com os acadêmicos O jornalista, escritor e professor universitário Edivaldo Pereira Lima já conheceu mais de 40 países e foi no Brasil que ele se tornou uma das maiores referências na literatura Afinal de contas, contar histórias sempre esteve no seu sangue A Univale trouxe Edivaldo pela primeira vez a Santa Catarina Alunos, egressos, professores e leitores participaram do curso É uma oportunidade ímpar para os nossos egressos para os nossos acadêmicos e também para os professores se atualizarem nessa área tão interessante que é o jornalismo literário Eu me formei aqui na Univale em 2012, início de 2012 e o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente um livro-reportagem onde eu usei como referência para esse trabalho e técnicas do próprio jornalismo literário através da bibliografia do próprio Edivaldo Então, depois de tantos anos de ter saído da academia e agora aproveitar e conhecer ele pessoalmente e fazer um trabalho com ele e um curso com ele realmente é espetacular As pessoas que participaram são professores, alunos e egressos da Univale que continuam a alimentar esse espírito da produção de narrativas biográficas com qualidade e com foco muito centrado nas pessoas Há um caráter de muito humanismo nessa forma de abordagem do jornalismo literário para histórias de vida Música Música Música